vengo 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital vengo 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 Mas que favorito, monstro? Eita, buraco foi dorante. Essa garganta já foi corruída. A minha garganta tá... Isso é AIDS na garganta. Cara, eu quero andar pelo meio, hein? Ele enroscou um bagulho aqui. Ah, já vão me rodar. Eu vou sair por aqui, mano. Você é louco. É isso, cara. Já saí por aqui, ó. Já tem um rolo ali, ó. Já vai na caseira desse mano. Vamos segurar o carro aqui. Eita, eita, eita. Vai, 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 vai. Ih, os caras já estão... Não, velho, não me roda não. Eu lembro de uma corridinha dessa assim, mano. Antigamente só fazia ela, hein? Quando não tinha as megas. Lembra? É, só tinha aqui. É, mano. Aqui era o pá, cara, e ganhar a corrida. Era pelo ralo 1 até a 999, né? Tem quarto, caralho. Opa. Na traseira não é o caminho, não, hein? Pelo que eu vi ali, a galera vai errar, pará. Mas a dodato é. Tem um tomando banho aqui. Olha os caras, os caras se espregou. Olha os caras, os caras se amam, tá? Esse vinato é um fila da puta, cara. Nossa senhora, velho. Olha isso aqui, velho. O vinato me fodeu, cara. Miserável. Nossa, vai entrar um... Olha o senso de humor, hein? Meu Deus. Me deu uma dica aí, velho. Caralho, eu fui em cima da rampa, velho. Eu fiquei lá na... O senso de humor de cor é rola, fila da puta. Você mirou a minha bunda e foi. Olha você aí, olha você aí me rodando, mano. Porra, você tá ligado que eu errei a parada aqui, velho? A vingança do que é a plena. Eu passei direto na ponte, cara. Ó, 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 ó. Ó, aí nem conseguiu, nem conseguiu. Sai, 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 sai. Mas eu não queria te fuder, não. É que deu um lag aqui, ó. Sei. É sério. Eu, porra. Caramba, Joker. Ô, mano, o cara entrando na minha frente. Você já tá no espiral já? Eu tô entrando agora. Nossa, eu joguei o cara. Você viu o que eu fiz, cara, mano? Ah, mano, o cara me travou, velho. O cara me travou. Bola, 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 gol. Não, não, não pode. Fez de primeira? O bagulho tava lisinho pra ele. Não, filho da xuxa. O cara travou, os caras tão travando lá, velho. Ah, mano, pra que o cara dar toque, velho? Eu tô em primeiro, velho. Só que eu tô em primeiro com um cara na minha bota. Já vai dar um longo tocão aqui no Forex. Você vai lá. Tipo... Porra, caralho, eu tô em último. Eu que joguei a primeira vez, o Dato jogou umas 10. Nunca joguei. Para de ser maluco. Eu acabei de pegar o link aqui. Isso é doido. Eu não joguei porra nenhuma. Não, Madruga. Caralho, sobe. É o que? Ponto a ponto, Dato? É, ponto a ponto e duas voltas, né? Puxa, como assim? Que ponto a ponto e duas voltas, porra? Como assim, velho? Ô, ponto a ponto não é... Lápis, lápis, caralho. Corruga comum lá, tipo, padrão. Ó, os caras tão chovendo ali, ó. Duas voltas. É chuva de piroca. Olha, mano, que... Mano. Madruga. Filha da mano, se você tivesse na minha PSN, eu ia te banir, viado. Calma, 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 calma. O cara jogou o carro em cima de mim e rodou junto, mano. Mas é muito... Mano, o cara que tá atrás de mim é mó trapaceiro, velho. Vai me rodar, esse desgraçado. Deve tá pegando vaca agora. Deve tá me dando bem no meu fureco. Galera, hein, gente. Vai lá, mano. O cara tá aqui, ele vai enrolar, velho. Falou. Mano, esse roxinho aqui, velho. Tem que melhorar isso aí, cara. Eu tô em décimo. Você tá lá no... Suas voltas, suas voltas, suas voltas. Vou na igreja. Ah, que desgraçado. Filha da puta, velho. Limpa o meu coração aí, que eu tô com ódio agora. Esse maldito é o que ele fez comigo, velho. Caralho, eu tô em quarto, eu tô em primeiro. Mas é, tu completou a segunda volta agora? Eu tô chegando. Até agora. Os caras tão lá atrás, velho. Então eu tô na cola, velho. O esquema entrar no Ahire é um... Eu estava em primeiro. O desgraçado fez eu ficar em quarto. Começando aqui. Começando aqui. Eu já tô voltando. Eu também. Tô voltando, caralho. Tô em quintos. Pau. Pau. Pau, opa, passei. Quintos. Passei mais um. Tá recuperando. Vai, Bato Donald. Tá torcendo pra quem? Puta, até cuban. Nossa, tá em primeiro. Ai, vira controle, filha da puxa. Nossa. Meu controle tá afuando, mano. Caralho, explodiu. Explodiu. Não, não. Que mentira. Nossa, mano. Que mentira. O bagulho já tava explodido, cara. O bagulho já tava explodido. É foda. Olha lá os caras. Nossa, os três se bateram. Os três se bateram, velho. Que lindo, cara. E morreu. Que lindo. E morreu. Olha o Tecubanz aqui, ó. Ah, não. É mentira, diabo. Filha da puta. Não, Ramela. Ah, não, cara. O Caxote me jogou bem na quina do negócio, mano. De primeiro pra sexto, mano. Chega, Madruga. Vamos ver quem vai ramelar. O Caxote é filha da pruxa, mano. Vamos ver quem vai ramelar. Vamos mostrar que a gente é lá, velho. Vamos mostrar que a gente é lá, velho. Vamos passar esse cara aí. Ah, mano. Bateram na minha traseira. Vamos, alright. Vamos. Eu vou pegar sozinho, né? Vixe, lá já tô em nono. Deus o leio. De sexto pra nono, velho. Vamos. Teve um cara que pegou na minha traseira, velho. Não é moleque, tô em terceiro. Nossa senhora, meu Deus do céu. Segundo, segundo. Ah, não. Tô em primeiro, caralho. Vamos acelerar, família. Mano, moço. Caralho. Tem um cara na minha bota. Não, o cara terminou em primeiro. Como é que tu tá em primeiro, porra? Tem um cara na minha bota. Tem um cara na minha bota. É só eu. Pô, Marcio. É caralho. É o Maicon, caralho. Passa, passa, passa. Vai, vai, vai. É o Maicon, caralho. Vai, vai, vai. Ai, mano, meu carro tá dançando, cara. Meu carro tá dançando, velho. Eu gosto, velho. Vai que eu tô em quinto aqui. Caralho, não. Cara, como que o negócio zoa assim, velho? Tão rápido. Nossa, que otário. Chupa seu lixo, seu verme, seu bosta. Chupa, chupa, chupa. Mano, olha aí. Vocês precisam ver o final desse vídeo quando eu falo chupa, mano. O cara sabe quando o cara, tipo assim, no futebol, hein? Vocês lembram do futebol quando você tava jogando? Ramelão, cara. Que ramelão, velho. Quando vocês estavam jogando na quadra da escola, que o cara vinha daquela... Ah, mano, acredito, velho. Os caras da Adair ali, velho. Não, não, velho. Não, não. Sabe quando você tá jogando bola na escola, Maicon? Na quadra que vem aquele gigante, dá um jogo de corpo, você para, ele passa e bate na parede? Tô ligado. Foi o que aconteceu comigo aqui. O cara mirou. O cara jogou até pra... Tipo assim, jogou pra direita, pra dar aquela cacetada na esquerda, mano. Eu simplesmente, meu carro pergou uma velocidade, ele bateu na parede, velho. Eu olhei pra trás, ele tava agaçado na parede. E eu passei em quarto, chupa, seu bosta, seu verbo, caralho. Porra, velho. O cara me zoou, mano. Mal. Você passou em primeiro, velho? Mal, ela que é pau, pô. Ah, se chupar aí, velho. De nato, rei do NC. Não, eu passei em terceiro, mano. Eu tava considerando que eu tava em primeiro. Que mentira, velho. Então, galera, é isso. Como eu fiquei em quarto, eu vou dando as considerações finais. Valeu, deixa aquele like lá no canal da galera toda aí. Vamos visitando todos os canais, que os vídeos saíram em todos os canais. Valeu, falou, Maicon, falou, Marcena. Valeu, de nato, é mais. Valeu, Natão. Falou, galera. Um abraço e não esquece de deixar o seu like. É isso aí, galera. Vamos compartilhar, dar like nos vídeos de todo mundo. E tamo junto, é nóis. É nóis. Sou mitos.